E aí galera, vamos ver se nós pegamos uma estilapa aí, ó O sudão tá aí, ó Vamos ver se nós dá sorte de pegar uma estilapa aí pra nós fazer uns vídeos Os murinequinhos tá na água Aê, Sozé! Gruda ela, Sozé! Olha lá, Sozé pegou uma lá, ó Olha lá Aê, Sozé! O senhor trocou a corda? Tá vendo? O senhor trocou a corda, ó Sozé, trocou a corda? Aê, Sozé! Isso aí galera, ó Olha lá, Sozé, com o dedo Olha, Sozé, o senhor trocou a corda? Aê, Sozé! Olha lá galera, olha lá Olha lá o terra seca, ó Terra seca tá só nas bocudas Olha lá, Olha lá Olha lá Olha lá E os peixes, agora tem mais peixe Aí galera Aí a peixada Aí ó Aí ó 10 horas da manhã A peixada tá aí no saco É, 10 horas da manhã É isso aí galera Vamos pelejar até ali pra 6 horas Olha o visual Só vim buscar Aí ó Um lugar bonito Isso aí galera